Rapaziada, eu descobri que era pra simplesmente puxar isso aqui, tava aqui, né, daí puxa pra baixo, né, daí eu consigo tirar a máscara agora, então. Vamos ver o que temos de novo. Tá tudo em ruínas, como vocês sabem, eu preciso me ajeitar aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos tomar um cálculo aí, beleza. Esse skill tá militando. Bom, agora não deve ter mais blitz nas coisas, né. Ainda tem, mas tudo bem. O loft. Bom, eu não fiz ainda esses negócios aqui, vamos fazer provavelmente com o eclipse. Eu acho que a câmera tá aqui, né, mas enfim. Provavelmente vai ser mais difícil. Lagoa. Tá. Provavelmente vai ser mais difícil. Eu não deveria estar aqui. Por favor. Eclipsy, eclipsy. Just leave me alone. You can make crafts, but then you need to go. Eu perfeitamente find where I am. It's better this way. It's safer this way. Hmm. Ah, obrigada, obrigada. Ai, pega de jeito. Calma, calma. Não, cara. É isso, é isso. É isso, cara. Oh, wow, this'll look great on the fridge. Oh, my favorite ball. Oh, my favorite ball. Oh, my favorite ball. Dona, você não vai. É다. Cor �naz. O que é que já está carregado? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Não, vai, vai. Não, vai, vai. Não, vai, vai. Não, não, não. Não, vai, vai. aqui do botão que lanterna é mais bosta e aí Aplausos 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 cara, eu só quero enxergar na boca não cara, cara, cara 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 tá bom, tô ignorando a minha lanterna e não cara, cara, cara não Oh, avant-garde! I'm a missionary! I'm a missionary! I'm a missionary, I'm a missionary, I'm a missionary! 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 Oh, wow, this'll look great on a fridge! I'm a missionary, I'm a missionary! This is fine! I'm a missionary, I'm a missionary! 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 I'm a missionary! I'm a missionary, I'm a missionary! I'm a missionary! I'm a missionary, I'm a missionary! I'm a missionary! I'm a missionary! I'm a missionary, I'm a missionary! I'm a missionary! I'm a missionary, 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 I'm a missionary! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pay attention to me! You're doing this a f... Pay attention to me! Pay attention to me! Look at 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 me! Nope, nope, nope. Look at me! Look at me! Pay attention to me! Look at me! Pay attention to me! Look at me! Look at me! Pay attention to 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 me! God, army! Don't you think I forget? É isso. Não é bom. Não é bom. Todos queres me. Todos queres me. Todos queres me. Roxy, eu juro que eu vou escutar. Pay attention to me! Look at me! Pay attention to me!